Música Proibir a realização de tatuagens ou a colocação de pírcings em animais com finalidade estética. Esse é o objetivo do projeto de lei que foi aprovado pelo parlamento e que agora segue para sanção do governador. A proposta é de autoria do deputado Március Machado e altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. Segundo a justificativa apresentada pelo parlamentar, os procedimentos são dolorosos, ferindo a integridade física dos animais. E no caso das tatuagens, além da dor, os animais são expostos a outras complicações, como reações alérgicas, infecções, cicatrizes e irritações crônicas. Quando a gente vai na internet e se colocar tatuagens e pírcings no Google Imagens, aparecem muitas coisas horrendas. Eles utilizam os animais como se fosse uma coisa, mas a lei permite, por exemplo, em castrações, fazer uma pequena tatuagem para que o animal não seja aberto novamente. E isso acontece com muitos animais que vivem na rua. Então nós precisamos estar regrando esse tipo de setor para que não venha utilizar de uma forma errada o que é a tatuagem. Para nós é muito legal, muito bonito, mas não utilizar um cão que sente muita dor quando está sendo tatuado e tem que estar anestesiado. Enfim, pode até morrer nessa prática. Durante a tramitação, a proposta recebeu uma emenda retirando das restrições os animais de rebanho, que normalmente são submetidos à aplicação de brincos e marcações para controle sanitário e zootécnico. Obrigado. 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 Obrigado.